Vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos que a gente vai ter em 2021? Fala pessoal que segue o canal Pagaras de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os lançamentos mais aguardados aí do ano de 2021. E eu estou falando aqui de dispositivos GPS, relógios esportivos que nos acompanham ali na nossa prática esportiva. Sim, o ano de 2021 promete, até olhando para o que aconteceu em 2020, a gente teve alguns lançamentos importantes, sim, porém em 2021, até por uma questão aí mercadológica e de calendário das marcas, eu acredito que a gente vai ter grandes novidades no mercado. E eu vou falar um pouquinho dessas novidades, mas antes de eu falar dos novos produtos que eu acredito que vão aparecer aí no mercado nesse ano de 2021, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não está inscrito no canal, se é a primeira vez que você conhece aqui o canal do Pagar, clica no botão inscrever-se aí embaixo, aproveita, ativa o sininho também para receber notificação para toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você ficar sabendo dessa publicação e receber as novidades em primeira mão aí. E no final, se você gostar desse conteúdo, se eu te ajudar com alguma informação nova, importante, que te ajude aí a saber qual será o seu próximo GPS de corrida, dá um joinha, porque o joinha é que mantém a gente sempre muito alegre e feliz para continuar produzindo esses vídeos, esse conteúdo aqui para vocês. Bom, pessoal, vamos lá e vamos ser direto aqui sem muita enrolação. Vamos falar primeiro da marca Garmin. Sim, a líder mundial de dispositivos GPS, dispositivos esportivos, acredito que prepara a renovação, a atualização da sua linha 4Runner. No ano de 2019, lá no início do ano de 2019, eles começaram a lançar a linha 45, que seria o 45, o 245, o 945 e até um pouquinho antes lá, o Phoenix 6. Então, é de se prever que teremos, sim, novidades para a linha Garmin 4Runner, então a gente vai ter atualização, o que era o 45 vai passar a ser o 55, o que era o 245 vai passar a ser o 255 e assim por diante. E quais as novidades que a gente espera que a Garmin traga dentro dos dispositivos? Primeiro, a gente sabe que geralmente ela pega as principais novidades que ela lançou no seu produto mais top, que no caso é o Phoenix 6, e coloque a maioria dessas novidades nos outros dispositivos da marca. Por exemplo, é a questão de economia de bateria, a questão de perfis de economia de bateria, por exemplo, a questão do carregamento solar, pode ser que a marca pegue essas novidades e acrescente dentro dos dispositivos das linhas inferiores. Pode aguardar, eu acredito que a gente vai ter uma grande atualização, principalmente no Garmin 4Runner 955, sim, o 955 eu acredito que vai trazer boas novidades, pegando ali as novidades do Phoenix 6 e melhorando com algumas coisas, que eu acredito que a Garmin vai acrescentar. E quais são essas coisas? Vocês devem estar se perguntando. A gente sabe que a Samsung, em esse ano, lançou lá, né? Foi uma das primeiras marcas a colocar o ECG, ou seja, o sensor de batimentos cardíacos de eletrocardiograma nos dispositivos para conseguir fazer um acompanhamento, uma mensuração dos seus batimentos cardíacos ali de forma mais precisa. Eu acredito que a Garmin vai acabar trazendo isso para os seus dispositivos também. Eles vão melhorar o sensor, com certeza eles vão trazer isso colocando em todos os dispositivos da marca e, lógico, melhorando ali qualidade de tela, qualidade de bateria, acrescentando algumas novas funções. Uma das novidades que a Garmin vai trazer para o mercado, porque também se eu não trouxer, vai ficar muito atrás da concorrência, sim, é o LTE, é essa tecnologia de você poder usar o seu relógio, o seu dispositivo, sem a necessidade de ter um celular próximo, ou seja, você conseguir ali, talvez, responder mensagens, receber mensagens, sem estar com o celular, o dispositivo, o smartphone do seu lado ali para conseguir fazer esse emparelhamento. A tecnologia LTE já acontece em alguns dispositivos, principalmente o dispositivo mais conhecido que é o Apple Watch, então eu acredito que as marcas vão começar a olhar para essa tecnologia e acrescentar isso dentro dos seus dispositivos. A Garmin com certeza vai colocar isso, se não em toda a linha, principalmente nas linhas mais premiums da marca, o Fenix 7 e até o 955. Outra coisa que está sendo bem falada também é que a Garmin pode trazer um novo sensor com a capacidade de ler ali informações do seu suor, do suor da pessoa que está utilizando o relógio, ou seja, obter informações sobre a sua hidratação, informações fisiológicas que podem te ajudar aí na sua performance. Isso seria um grande avanço, uma grande novidade, e sim, está sendo aguardado esse novo sensor para o próximo ano. Então, vamos aguardar aí as novidades. Eu acredito que já em abril a gente já vai ter algumas coisas aí da Garmin, até em janeiro agora com a SES 2021, pode ser que eles já tragam algumas novidades, ou pelo menos eles falem algumas novidades, mas os relógios no mercado eu acredito que começam a chegar em abril de 2021. Vale lembrar também que lá para setembro, outubro de 2021, seguindo o calendário da marca, é provável que teremos também uma atualização do Garmin Vênus, sim, um dispositivo que talvez com melhor tela, melhor qualidade de tela e brilho de tela da marca Garmin, a gente já tem uma atualização. Consequentemente, atualizando o Garmin Vênus, a gente também tem a atualização do Vivo Active, e aí no caso seria o Vivo Active 5, que a Garmin estaria trazendo para o mercado. Mas vamos aguardar 2021 para saber o que a Garmin vai trazer de novidade. Bom, agora vamos falar de Polar. A Polar é um pouquinho difícil, a gente não tem muito material, nem muitos rumores que a gente consegue ver aí pela internet, pelos fóruns afora. Andei conversando com algumas pessoas referentes à marca Polar, algumas pessoas que conhecem um pouquinho dos produtos. Nós acreditamos que teremos algumas mudanças de estratégia da Polar. Eu acredito que eles vão unificar o Ignite, que talvez seja o primeiro relógio ali, o relógio mais simples para o praticante de corrida que a gente tem da marca, tirando aqueles modelos mais antigos. Mas eles vão juntar o Vantage M com o Ignite e transformar em um dispositivo apenas, e não em dois dispositivos separados. Vale lembrar que o Unity é voltado para a linha fitness, ele não tem GPS, eu também já falei desse relógio aqui no canal. Mas olhando para o Vantage M e para o Ignite, eu acredito que eles se tornarão apenas um produto. É previsto também a atualização do Grit X, pode ser que eles venham com uma nova versão do Grit X, mas para o final do ano, lá para outubro de 2021, um relógio ali com algumas questões melhoradas, inclusive trazendo as novidades que o Vantage V trouxe, como a questão desses testes guiados, e também algumas informações importantes sobre as métricas esportivas que esse relógio consegue captar. Então vamos aguardar aí a unificação do Vantage M e do Polar Ignite, e também uma atualização do Grit X. A Masfit é uma marca bem complicada da gente estar falando aqui, porque ela não segue muito um padrão de lançamento, ela não segue muito uma linha de lançamento, a gente sabe ali que ela tem uma linha base de alguns produtos, mas às vezes ela acrescenta novos produtos à linha, remove outros produtos, muda a nomenclatura dos produtos, então fica um pouquinho difícil de fazer uma previsão. O que a gente sabe, até seguindo o calendário, é que pode ser que a gente tenha no ano de 2021 um novo Stratus, no caso seria o Stratus 4. Eles já trouxeram grandes novidades no Stratus 3 quando eles fizeram o lançamento, é um relógio bem diferente do Stratus 2, e até muito mais resistente do que apresentavam os relógios antigos da marca. Vamos aguardar aí para ver se o Stratus 4 vai vir também com grandes novidades, e também com o principal requisito que as pessoas pedem, que é durabilidade. Eu acredito que se a marca lançar, vai lançar alguma coisa também, mais para o final do ano, em 2021, o Stratus 4, até para poder concorrer com as outras marcas chinesas, que também estão começando a crescer muito no mercado. Então vamos aguardar também um Stratus 4 até o final de 2021. Sulto, uma marca que o Panga não fala muito aqui no canal, porque é bem difícil da gente conseguir testar esses dispositivos, é difícil a gente ver pessoas usando relógios do assunto, porque é um dispositivo que não tem um grande marketing, não tem uma grande força mercadológica aqui no Brasil, pelo menos, estou falando aqui do Brasil, tá gente, aqui do Brasil, mas eu acredito que até pelo calendário e pelo que a gente anda vendo nos fóruns, alguns rumores, a gente vai ter uma atualização da linha do Sulto 9, tanto o Sulto 9 convencional quanto o Sulto 9 Baro, com certeza eles vão lançar alguma melhoria em relação a isso, talvez seja já o Sulto 10, eles já trazendo algumas melhorias e olhando para o mercado, que o mercado está trazendo aí. E também tem um outro dispositivo que é bem usado mais pela galera da linha Fitness, que é o Sulto 3 Fitness, esse dispositivo, segundo os rumores, é o que tem os rumores mais fortes de atualização, porque ele já está aí há algum tempo no mercado, e pode ser que ele também sofra algumas atualizações, mas na verdade ele venha com uma nova versão, talvez o Sulto 4 Fitness, a gente não sabe como que é a sequência, porque a numeração dos relógios ali do Sulto são bem complicados ali da gente entender. E também um outro dispositivo que é aguardado uma atualização desse dispositivo, é o Sulto 7, a gente sabe que o Sulto 7 foi o primeiro relógio do Sulto a vir com o Android EOS, ou seja, com capacidade de você instalar aplicativos da Play Store dentro dos relógios, lógico, aplicativos voltados para o relógio. Essa foi talvez uma grande novidade aí do ano de 2020 da Sulto, e pode ser que eles venham com uma atualização desse dispositivo também. E nesse sentido eu estou um pouquinho mais um pé atrás, eu acho que o Sulto não vai atualizar o Sulto 7 esse ano agora, mesmo porque o Sulto 7 é um relógio bem atual ainda, até por ter vindo com o iOS, eu acho que dificilmente eles atualizarão, porém existem alguns rumores que podem acontecer essa atualização, sim. Vamos aguardar também, né? E agora eu vou falar de uma marca que a gente está aguardando que chegue logo no Brasil, talvez essa seria a melhor novidade para 2021, seria se essa marca conseguisse desembarcar logo no Brasil, que é a Coro. Sim, essa marca americana que está patrocinando, né? Um dos principais corredores aí do universo aí da corrida, que está vindo muito forte, principalmente na qualidade do dispositivo, na entrega de informações com um preço bem agressivo para o mercado. A gente espera realmente que a marca consiga chegar no Brasil. Como eu disse, eles estão estudando a entrada ainda no Brasil, eles estão ali procurando um fornecedor que consiga ajudar eles nesse processo. Eu acredito que se essa marca chegar no Brasil, vai ser um impacto muito grande no mercado, vai mexer bastante com o mercado, porque pelos reviews, por tudo que a gente acompanha lá fora, por tudo que a gente vê, são produtos que têm uma qualidade, entregam muitas coisas por um preço bem agressivo, por um preço bem bacana aí para os consumidores. Olhando para os relógios da marca, que talvez exista uma atualização do Corus Apex e o Corus Apex Pro, eu sei que teve uma atualização recente desses dispositivos, mas como é uma marca americana, e a gente conhece o calendário, e conhece as empresas americanas, a gente sabe que eles são bem agressivos, pode ser que eles a cada ano tragam novidades, diferente um pouquinho das outras marcas, que às vezes demoram um pouquinho mais de tempo, principalmente para relógios esportivos. Eu acho que a Corus vai fazer uma atualização. No Corus Pace 2, não, porque eles praticamente lançaram há pouco tempo, mas no Corus Apex, sim, pode ser que eles tragam alguma novidade aí. Samsung. Nossa, vou falar de Samsung no canal, muitas pessoas me pediram. Esse ano a gente teve o lançamento do Samsung Active 2, que foi ali um dos primeiros relógios que trouxe, e que popularizou o ECG, a questão lá do eletrocardiograma no pulso, e a Samsung, a gente sabe que o calendário da Samsung, assim como o calendário da Apple, é bem agressivo, então é de se prever que teremos uma nova versão, o Samsung Active 3, com algumas melhorias. Eles prevêem já uma melhoria nesse próprio sensor do ECG, então essa grande novidade que eles trouxeram agora em 2020, eles vão melhorar, vão aperfeiçoar para 2021. Uma outra melhora também, que a gente pode aguardar para o Active 3, que seria até um grande avanço, né, dentro dos dispositivos mais voltados para smartwatches, ou relógios inteligentes, é a melhoria na bateria, coisa que eu acho que nos relógios smartwatches, relógios inteligentes, sempre deixa um pouquinho a desejar, pensando que é um dispositivo esportivo, e a Samsung está começando a olhar para esse lado, pode ser que eles melhorem, eles olhem também para essa questão da bateria. Talvez, quem sabe, até porque não, colocar ali um carregamento solar, que eu acho que talvez essa seja das grandes novidades que aconteceu aí, no ano de 2020. É isso aí, pessoal. Essas são as novidades que o Panga acredita que teremos em 2021. Vale lembrar, tudo que eu falei aqui é baseado em rumores, baseado em informações que o Panga obteve em alguns fóruns das marcas. Olhando para o timeline de produtos que geralmente as marcas lançam, é de se prever que teremos esses lançamentos e também essas novidades. É claro que a gente pode ter aí algumas surpresas durante o ano, mas eu prevejo que talvez sejam essas as novidades e esses os modelos que a gente vai ter aí em 2021. Vamos aguardar 2021 para ver o que vai acontecer. Já em janeiro a gente já vai ter acesso a 2021. Eu acredito que a gente já vai ter uma boa previsão do que vai acontecer para o restante do ano em relação ao lançamento de dispositivos esportivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda tiverem algum comentário, sugestão, crítica, dúvida, pode colocar nos comentários. A área de comentários está aberta para a gente poder conversar a respeito desse assunto. E lembre-se, se vocês gostaram desse conteúdo, dá um joinha e bora correr. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu.